A estrutura ocupa uma área de 400 metros quadrados, localizada na Avenida Brasil, bairro Santo Antônio. Isael é um dos mais antigos alunos da UNAT. Aos 82 anos, fica contente ao saber que agora pode passar mais tempo na universidade. E agora aqui não, nós estamos na nossa casa agora, agora nós fica à vontade aqui. Já sabemos onde vamos trabalhar, onde vamos ensaiar e tem tudo o que a gente quer aqui. A oportunidade que o Estado dá a essas pessoas que possam continuar desenvolvendo a sua atividade física, mental, intelectual, no horizonte de ter uma velhice saudável. Então as pessoas que passam por aqui, tem nessa direção. Isael é um dos mais de 2.500 idosos atendidos pela universidade. Com a nova estrutura, o espaço oferece 30 cursos para 80 turmas de alunos. As novas instalações comportam oito salas de aula e laboratórios. E nós vamos ter curso de pós-graduação, mestrado e doutorado. Nós vamos receber alunos do Brasil todo e da América Latina. E como nós temos uma parceria com a Espanha, com Portugal e com a França, nós vamos receber alunos estrangeiros também para aprender o envelhecimento do homem na floresta. Um investimento que seguramente vai melhorar não apenas a qualidade de vida dos idosos, mas da sua família e fundamentalmente vai ajudar a mudar a face da velhice do Brasil. Durante a entrevista coletiva, o governador José Melo destacou ainda novos investimentos para a cidade universitária. A Corporação Andina de Fomento, a CAF, já nos deu o sinal verde para o financiamento, para nós fazermos não só o resto dos prédios da OEA lá no campus, mas também fazer toda a infraestrutura da cidade universitária. Agora com a nova casa, muitos idosos devem aproveitar o tempo e enriquecer o conhecimento na universidade. Minha segunda casa agora é a UNAT. É que nem eu disse para as meninas, eu digo, aqui na UNAT eu passava meio dia, mas agora com essa casa nova, eu vou passar o dia todo. E só não durmo aqui porque não tem dormitório, mas se tivesse eu ficava aqui mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.